Música Os modelos revistos atualmente apontam que há provavelmente 12 milhões de sul-africanos que estão infetados com coronavírus, o que se traduz em cerca de 20% da população, segundo o Ministério da Saúde, que avançou ainda a realização de um estudo para conhecer a seroprivalência real dos anticorpos da Covid-19. O Uganda e a Tanzânia assinaram um acordo internacional para a construção de um oleoduto petrolífero da África Oriental que ligará os dois países num investimento de 3,5 mil milhões de dólares. O prazo dado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental ao Mali para a nomeação de um presidente de transição terminou, assim como o embargo ao comércio e as transações financeiras com o país. Música